Olá, como vai? Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Monica Grayley. No programa de hoje, chefe da Organização Mundial da Saúde confere de perto vacinação contra o ebola na África. Jovens que pertenciam a gangues recebem uma segunda chance através da educação. E no final, surge uma esperança para crianças que não têm certidão de nascimento. Mas vamos à República Democrática do Congo, que enfrenta um novo surto de ebola. A OMS, o Unicef, agências parceiras e autoridades locais estão realizando uma campanha de vacinação para enfrentar a doença. Quem tem mais detalhes é Daniela Gross. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, e o vice-diretor-geral de Preparação e Resposta a Emergências da OMS, Peter Salama, fizeram uma viagem de dois dias à RD Congo, para acompanhar de perto as ações de combate ao ebola. Eles estiveram na cidade de Beni e na área de Mangina. As regiões estão no epicentro do novo surto da doença que afeta o país. De acordo com a OMS, a presença de grupos armados na região aumenta a insegurança na área e dificulta o trabalho dos agentes de saúde. Tedros Ghebreyesus disse que todas as pessoas que estão trabalhando na resposta contra o vírus Brasil, precisam ter acesso livre e seguro às áreas de conflito para fazerem o trabalho necessário para controlar o surto. A vacinação nas áreas afetadas iniciou uma semana após o anúncio do novo surto. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Pois é, esse é o décimo surto de ebola nessa região da RD Congo. E vamos continuar na África, mas navegando agora para o extremo sudeste do continente, no Oceano Índico. Ali, uma parceria de Madagascar com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, está ensinando uma profissão a centenas de jovens ex-integrantes de gangues. Quem confere essa segunda chance para a juventude malgache é Eleutério Guevane. Por causa da criminalidade, muitos jovens malgaches foram parar na prisão após cometerem crimes e atos de violência. Segundo autoridades de Madagascar, o problema de participação de jovens nesses delitos é agravado pelo consumo de drogas, principalmente a folha de CAT, além dos altos níveis de desemprego. A localidade de Diego Soares, no norte de Madagascar, por exemplo, viu aumentar o número de gangues conhecidas como feroxes. O local turístico foi descoberto pelos portugueses no início do século XVI, mas a onda recente de violência afugentou os turistas. Para combater o problema, autoridades de Madagascar intensificaram as patrulhas noturnas e pediram apoio da agência da ONU para reintegrar os jovens envolvidos com a delinquência. Dentre os cursos oferecidos a engenharia integrantes de gangues estão eletromecânicas, manutenção de boilers, computação gráfica, carpintaria e alvenaria. Um dos participantes, José Pouy, abandonou o crime após ouvir sobre o projeto do governo de Madagascar com a OIT. Ele disse que aprendeu a consertar barcos de pescadores no treinamento e que a sua vida mutuou. E o primeiro-ministro de Madagascar e ex-diretor da OIT, Christian Say, disse que o seu país está fazendo a coisa certa nessa parceria com a agência da ONU ao abrir uma porta de trabalho decente para a juventude. E vamos continuar falando de esperança e vida nova aqui no Destaque. Nosso último tema é sobre o futuro da cidadania na África Subsaariana, onde menos de uma em cada duas crianças abaixo de cinco anos de idade têm certidão de nascimento. Uma iniciativa em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, deve aumentar o número de registros de forma substancial. Trata-se do primeiro dia de registro civil e estatísticas vitais na África, que é parte de um compromisso de governos locais de investir no sistema de certidões de nascimento de forma inovadora. Um banco de dados como o RapidPro opera com telefonia móvel para contabilizar o número de mortes e nascimentos, proporcionando um acompanhamento em tempo real. Pelos dados de hoje, se nada for feito, o número de crianças sem registro em países africanos pode chegar a 115 milhões até 2030. A agência citou o caso de Uganda, que conseguiu dobrar a taxa de certidões de nascimento para 60% devido a uma parceria com o setor da saúde. Já no Senegal, o registro de crianças aumentou em áreas com baixas taxas, aproveitando campanhas de vacinação. E vamos chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando a ONU News na nossa página na internet. O endereço aparece aí na tela. Já no canal no YouTube, você confere a gravação do Jornal da ONU no rádio. E nesse fim de semana, fizemos novas amizades. Obrigada por acompanhar nossos vídeos e também, óbvio, compartilhar com seus amigos. Deixe seus comentários que lemos aqui no Destaque. Carla Moura comentou o vídeo do Dia Internacional da Juventude, marcado no domingo. Obrigada, Carla. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um grande abraço a você que nos segue de todas as partes do globo. Mas hoje vai um alô especial para Mindelo, em Cabo Verde, e para Genebra, na Suíça. Até amanhã!